Antena 2 em direto do Instituto Superior de Economia e Gestão Boa tarde, estamos em direto do Instituto Superior de Economia e Gestão em Lisboa do Auditório Caixa Geral de Depósitos para um concerto Antena 2. Eu ia dizer mais um concerto Antena 2, mas este é o primeiro concerto após o período de confinamento, portanto vamos ter um concerto num formato ligeiramente diferente do que estamos habituados, isto porque temos aqui os músicos, temos aqui os técnicos, estou eu para fazer a locução, mas vai-nos faltar o calor dos aplausos do público porque estes concertos ainda serão e os próximos serão à porta fechada. Pelo que conto com a vossa presença aí desse lado da rádio para vivermos este concerto na íntegra. Hoje temos o Manusca Ensemble, um ensemble constituído por Nuno Marinho na guitarra, Marianne Jancic no violino e Ricardo Quintas no clarinete. Isto era o grupo que estava previsto, hoje temos mais um músico que é o Pedro Leitão no contrabaixo. Estes quatro músicos vão-nos trazer um repertório dedicado a Django Reinhardt, um guitarrista parisiense, belga, mas a sua atividade foi mais em Paris, que trabalhou com Stéphane Grappelli no violino e criou um movimento que mais tarde, ou um estilo que mais tarde seria referido como Gypsy Jazz ou Manusca Jazz e daí o título do ensemble que vamos ouvir hoje, Manusca Ensemble. Estes músicos vão-nos trazer então um repertório variado que conta não só com composições do próprio Django Reinhardt, aliás a maior parte das peças que ouviremos hoje são da sua autoria, mas também alguns estándares de jazz que, apesar de constarem do repertório de Django Reinhardt, não foi ele que os escreveu. Portanto, vamos ter All of Me, vamos começar com All of Me, depois Minor Swing, Troublam Bolero, Django Ology, Tears, Swing 48, Manoar de Meireve, Jatendré, Situ Savé e Dark Eyes. Recordando que estamos com Nuno Marinho na guitarra, Marianne Jancic no violino, Ricardo Quintas no clarinete e Pedro Leitão no contrabaixo. Música 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 All of Me, este tema de Gerald Marks e Seymour Simons. Aqui interpretado pelo Manuska Ensemble, segue-se uma peça imortal de Django Reinhardt, Minor Swing. Música 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 Miner Swing Miner Swing Miner Swing Miner Swing Miner Swing A CIDADE NO BRASIL 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 com Swing 48. Música 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 Música